Cordeiro Sarará em nós Sará-me, sará-me, negando eu sararei E o jeito é mentir até meu coração acreditar Que eu não mais, não mais, não mais Sinto essa dor, porque o seu amor acabou E a culpa não foi minha, só ver, minha, só ver O tanto que eu tô deixando pra trás Mas não dá, não dá, não dá O que eu pude eu fiz pra ficar Pra tocar na ferida Cordeiro Por te amar e falhar, por te ver que acabou Nada sarará em nós Sará-me, sará-me, negando eu sararei E o jeito é mentir até meu coração acreditar Que eu não mais, não mais, não Chama! Sinto essa dor, porque o seu amor acabou E a culpa não foi minha, só ver, minha, só ver O tanto que eu tô deixando pra trás Mas não dá, não dá, não dá Eu já fiz e faço tudo pelo seu amor Variar mais uma vez Mesmo sabendo o meu final Que eu não mais, não mais, não mais Sinto essa dor, porque o seu amor acabou E a culpa não foi minha, só ver, minha, só ver O tanto que eu tô deixando pra trás Mas não dá, não dá, não dá O que eu pude eu fiz pra ficar